Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Timberborn no nosso quinto episódio, certo? Acho que pela minhas contas aqui deve ser o quinto, estamos no update 5, já começou aqui a produção, braba, já estou produzindo blocos de metal E aí com os blocos de metal disponíveis, o que eu preciso começar a fazer? Eu preciso começar a fazer esse isolamento aqui, que é o importante Esse isolamento é o quente pelando, para não vir para cá, até aqui né? É Até aqui, aí os castores vão vir pelo lado de fora fazendo essa barricadinha aqui, pimba, 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 tá vendo? Tranquilão Isso aqui vai segurar a poluição, ele está dizendo que está longe demais do distrito, que eu tirei a rua ali Espera aí que eu já vou providenciar de novo Até aqui Acredito que isso resolva o meu problema por enquanto Dessa forma Com portas todas abaixadas Já construí até uma roda aqui Essa área aqui, deixa eu pensar Ela vai ser uma área industrial mesmo, que ela está próxima aqui, mas sabe o que eu deveria fazer? Eu deveria aproveitar que eu vou fazer um bloco aqui E construir uma passagem por aqui Isso aqui é uma ótima área Para pegar água poluída e transformar em energia Essa parte aqui, ela está bem interessante, porque é praticamente Fechado aqui Na verdade Eu teria que tirar essa parte aqui Deixa eu pensar Agora que eu comecei a produzir ferro Aí eu já vou fazer as bombas Que bombeiam água poluída Já começou a encher os reservatórios grandes Era exatamente o que eu queria Já fez até uma bomba aqui Só não tem ninguém trabalhando ainda Eu preciso de mais casas Eu estava pensando em fazer aqui a fabricação Mas acho que eu vou botar mais casas desse lado aqui A fogueira só pode colocar em solo E a fogueira não está sendo suficiente no momento Mas eu já queria realmente começar uma produção de Acho que eu vou colocar aqui Uma produção de dinamite Aqui, ó Do ladinho da água Coisa linda Acho que isso aqui vai produzir muita dinamite Eu acho Qual que é o hate? Qual que é o hate? Três horas para cada dinamite São cinco águas Esse cara aqui extrai quantas águas? Ele extrai uma... Três águas por hora Eu preciso de no mínimo duas Para manter a produção, realmente Só que eu vou encher isso aqui Bem antes desse, né? Se eu colocar dois desse aqui Aí eu teria A cada três horas Eu teria duas Para eu produzir um por hora Eu precisava de três desse E ele vai... Precisa de energia, né? Precisa de energia para isso aqui O que eu posso fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, ó Eu vou fazer aqui na frente Dois de altura? Dois de altura Aí eu posso usar esse aqui, ó Aqui assim Cabe uma fogueira aqui? Não cabe, né? Eu precisaria tirar isso aqui Para caber uma fogueira aqui certinho Tirar esses dois aqui Mas a gente está encaminhando para isso Aí aqui vai um armazenamento Não, esse aqui não Pô, esse aqui Aqui E esse armazenamento aqui Vai colocar só dinamite Dessa forma, certo? E agora Comida tem Tá, tá, tá Água tem É, mano Agora é boom populacional Agora é loucura Deixa eu estar pensando É que essas casas aqui Se eu colocar outra casa em cima Um telhado só não dá o bônus, né? Vou ter que Meter o telhadão Esse telhado aqui Eu posso construir mais outra coisa Em cima dele Que seria uma outra casa, por exemplo Mas é ruim de chegar nele Então vai ser esse aqui mesmo 150 Aqui, ó 1 2 3 4 Certo? Acho que se eu colocasse um telhado só Passando de um lado para o outro Eu acho que conta, tá? Eu acredito que conta Mas Esse teste vai ficar para uma outra ocasião Deixa eu ver aqui Moradia Então Aí para manter o esquema Hum, aqui Deixa eu ver aqui É, eu colocaria uma escada Ele já subiria direto para cá Eu posso pôr um aqui Um aqui E mais uma aqui, ó Seriam mais três casas Eu teria acesso por essa lateral aqui É Mais três casas, tá bom Então Aqui é uma situação que Esse aqui é melhor Hum, caramba Pior que vai dar bem aqui Eu preciso pôr uma escada aqui Vai me travar Tem que pôr uma escada aqui, ó Aqui é uma situação que É melhor usar a plataforma Do que o O dique, né? Porque aqui eles não iriam conseguir Construir lá no canto É situacional, né? Situacional Aqui Não esquece nunca de pôr a rua Pronto Mais casas Como é que está a produção lá Dos blocos de metal? Deve estar a todo vapor, né? Ele produz A cada quatro horas Ele produz Um de metal É bem demorado, né? É bem demorado Esse Entre parênteses aqui Será que é a distância? É a distância 61 Ele mostra entre parênteses Qual que é a distância Que está a construção E a rua também, ó 76 Essa aqui está quanto? 114 Eu acho que até uns 150 de distância Dá para encarar, viu? Acho que passa disso Já começa a ficar meio complicado Ó, já estão fazendo a barreira aqui, ó Já está funcionando Barragem de contaminação Impede que a contaminação do solo Se espalhe sobre a superfície Deve ser construída no solo Uma barragem por dia Mantém os picos de poluição Longe da moradia É um É uma rima, né? Certo Depois que eles terminaram de construir isso aqui Aí eles vão construir a parte lá Da fabricação de dinamentos Provavelmente nós terminamos esse episódio Explodindo alguma coisa, tá? Alguma coisa vai ter que ser explodida Aqui está pronto Aqui eles vão terminar a escada Pronto Agora eu tenho acesso Ixi, já veio um monte de gente morar aqui já Vou colocar já o telhado Antes que eu esqueça Telhadinho Aqui no final Aqui no final Aqui se eu pôr uma estátua Eu acho que conta, né? Para três casas a estátua Libera já Tem dinheiro Paga Aqui, ó Acho que eu posso pôr aqui, ó Só que aqui no caso Ele pega Eita Pico de poluição Na próxima Ele pega três distâncias Então eu estou pegando aquela casa ali sim, ó Ela está ficando Está vendo aqui, ó Está dando para ver aqui Bem aqui no cantinho Aqui, ó Ela fica marcada, ó Olha lá, ó Então essa estátua pega aqui, ó Ela vai financiar essa daqui Já essa aqui Deixa eu ver se está pegando Se eu colocar ela aqui Não, não pega Mas aqui Pega, né? Porque a casa tem Três de tamanho Também não pega Precisaria pôr a estátua Tipo aqui no meio Aqui na ponta, né? Igual eu fiz lá, pô Ah, Marcelo Aqui, ó Essa parte não precisa Nossa, tem uma raiva desse negócio Ter que primeiro desconstruir a rua Para depois desconstruir O bloco que está abaixo Estou mandando desconstruir Para desconstruir tudo, mano Aqui, ó Uma estatuazinha aqui Certo? 2.2 dias para poluição Bom, eu tenho água para todo mundo 1k de água Todo mundo está trabalhando 64 Comida aumentando E aí, como eu falei Eu quero fazer plantações Aquáticas aqui, né? Porque na outra série Eu não fiz Só que aqui dentro Vamos ver aqui Eu não lembro Se a plantação aquática Se ela fica submersa A construção dela, né? Vamos ver Fazenda aquática Vou descobrir Colocar ela mais ou menos aqui O ideal era trabalhar com duas também aqui Espaço tem, ó Trabalhar com duas aqui O castor ferido Mas já está sendo tratado Então está tudo certo Talvez não vai ser um bom momento Mas eu quero saber Se realmente ela fica inundada Deixa eu aumentar a prioridade de construção Aqui, ó Tá boa 119 Tá bom Eles já estão fazendo as coisas de construção de prioridade baixa aqui, ó Na área industrial Será que já é uma boa ideia começar a liberar baterias? É, elas custam ferro Eu não tenho ainda uma extração de ferro 100%, né? Mas talvez Talvez eu poderia usar essa área superior aqui, ó Já que eu vim até aqui Vamos fazer isso Move aqui Escadinha Porque aí eu posso unir aqui Uma boa produção aqui Eólica Deixa eu ver se ela está Inundada Não dá Eu tenho que ficar fora Eu tenho que fazer Aquele esqueminha lá Que esqueminha, Marcelo? Esse esqueminha aqui, ó Será que vale a pena eu pôr ela? Eu acho que mesmo assim ela pega longe, viu? Bom, vamos pôr assim E eu vou ver até onde ela pega, ó Colocar uma aqui Ela tem três, né? De tamanho Tá vendo? Aqui é uma situação que não vale a pena usar o Dick, né? Porque Três, quatro, cinco, seis Porque aí é ocupar espaço onde tem que ser molhado Onde a água tem que passar E chegamos Na poluição Dá até pra dar uma segurada aqui, né? Até essa água chegar aqui, ó Vou dar a escadinha aqui Certo? E outra escadinha Aqui Vamos ver aqui, ó Bonita Transição bonita Transição Listosa Bom, esse aqui não vai parar de trabalhar Isso é muito bom Porque a produção de blocos de metal vai ficar Do nada Vai dar a volta aqui Pimba Eu queria Depois eu vou fazer o teste, tá? Pra saber aonde que é a transição De que fica ruim Realmente Que eu já posso fechar Fecha aqui E fecha aqui, ó Pronto Aqui vai ter uma fazendolinha Ah, ela pega até o final Aqui, aqui, ó Então perfeito Aqui, aqui Uma escadola Assim Certo? E aqui nós vamos dividir entre Vitória Regia e Taboa Vou pegar essa metade aqui Pra tá boa E o resto Pra Vitória Regia Assim Vai ficar legal, pô Aí, ó Aproveitando o espaço Hoje não Hoje não Caramba Realmente mudou mesmo, né A maneira como o fluxo de água funciona Porque aqui a gente tá falando De uma saída aqui De, vai Três De, de Dois, na verdade, né Na diagonal aqui Dois na diagonal Tá conseguindo dar vazão pra nove Nove saídas De De água poluída Antes isso não era possível Antes encheria Eu não sei se tá enchendo aos poucos Aqui a lateral também Não tô arriscando Ó, dessa vez não morreu nenhuma árvore aqui Hum, passou aqui, ó Tá vendo, ó Faltou a proteção aqui, ó Tá vendo, ó Esse pedaço aqui morreu Olha que bagulho é maldoso, hein Veio até aqui, ó Só porque aqui tá aberto Ah, terminaram Aqui, ó Terminou o pico de poluição Perfeito Agora a gente Desconstrói esse cabra aqui Certo? E põe Uma proteção De poluição De poluição aqui Pronto, libera já a dinamite Dinamite 1, dinamite 2 E dinamite 3 Ah, entendi Pra usar a dinamite 2 e a dinamite 3 Tem que ter o extrato O extrato eu acho que ele é feito Com água poluída Mas essa aqui inicialmente Me quebra um galho já Já vou ter a ciência pra ela Show Tem bastante água ainda Deu bom Passou aqui a poluição A poluição só Não a água poluída Será que é interessante eu fazer o bloqueio Aqui, ó Também? Acho que é, né Pera aí Antes de... Aqui eles conseguem passar A pé Bom, acho que eu já posso liberar aqui em cima Ainda não Eu tenho um pouquinho de água Mas eu vou liberar mesmo assim Toma, Lu Libera lá Aqui tem que esperar um pouco mais ainda, né Eu tenho água poluída muito forte aqui Nessa quininha aqui Ó, tá vendo? Ela já perdeu já a potência, ó De água poluída, ó Já limpou Então aqui a gente já sabe que já pode ser aberto Ó lá, ó Vamos ver Ó lá, não polui, ó Não polui É água potável normal Isso vai ser interessante mais pra frente Mas pra bloquear essa poluição Eu vou fazer uma descidinha aqui, ó Aqui E vamos fazer o bloqueio aqui também Aqui E aqui, ó E aqui, no caso Tira aqui Mais um bloqueio aqui Certo? E precisa de rua, né Se eu não torar A minha produçãozinha aí de De ferro Fica bem lento, né Então eu tenho que realmente Ir atrás da mina infinita de ferro Aumentar a quantidade de castores E colocar esses castores pra trabalhar, mano Tem massagem aqui, não Daqui até aqui E daqui eu só preciso de uma escada Dessa forma Então acho que eles já tinham começado a entregar Já aqui, né Ou não É, já tinha já começado a entregar os blocos de metal Produção tá lenta Vamos ver aqui O que eu poderia aprontar No geral Esses dois aqui Estão produzindo 400 Eu poderia pôr mais uma dessa ainda Dá pra pôr mais uma Ela tem quatro Poderia fazer ela aqui, ó É que tá completamente travada aqui, né A passagem Eu mesmo travei Mas talvez Aqui não tem fluxo de água, né Então aqui não adianta querer fazer energia 72 castores 16 crianças Ó, dois castores adoentados Mesmo assim Alguém ficou doente ainda Mas Esse castor passou o tempo demais Em água poluída Por enquanto está tudo bem Mas ele ficará doente em alguns dias Tá, eu já tenho um antídoto agora Tá aqui, ó Já estão construindo essa área aqui É, o ideal é Fazer mais uns Uns três desse aqui Que produz bloco de metal Pelo menos mais uns três Eu acho que eu consigo acesso aqui, ó Vamos lá Vamos inventar aqui Alguma coisa aqui Aqui Bom, se descer aqui Eu perco o acesso Não, não adianta Aqui não vai adiantar Não vai adiantar essa escada aqui Mas eu consigo subir aqui Não, também não Se eu ligar ele aqui Aí eu tenho que fazer a escada Pra subir E descer E passar pro outro lado, né Na frente ele conecta Na energia Tá vendo? Porque a energia só conecta Nessas partes aqui, ó Ele conecta nas laterais Deixa eu ver se na frente Ele tem a conexão Não, não é esse não É esse aqui Ele tem a conexão na frente Eu colocaria ele aqui, ó Eu posso construir uma escada de frente pra outra? Será que funciona? Improvisar aqui, ó Três de altura Dois de altura E um de altura Eu consigo chegar lá Caramba, pior que essa pagaça aqui Tem dois de altura, né? Vamos tentar aqui Improvisar Pelo menos mais um Minha ideia é essa aqui Assim Não dá Porque a escada Eu teria que arrumar Outra maneira de passar pra lá Teria que passar por trás Eu posso até colocar um aqui Ele conectaria E aí eu mudo A área de passagem Não, não dá também Rapaz Não é atuo que não é um mapa Pra iniciantes, né? É, o que mais atrapalha É a escada, né? A escada no jogo é horrível A escadinha do mod Que vai pra cima É coisa linda Tá, vamos ver a parte Que eu mandei Eles construírem aqui, ó Eu quero Limpar essa área aqui Certo? Vamos dar uma priorizada Aqui nessa limpeza O corte de madeira Aparentemente Poderia até ser um pouco melhor Mas assim tá ok Vamos ver aqui O que eu consigo fazer Vai papel pra fazer esse aqui Ele gera Trezentos Quando tiver funcionando Ah, precisa de mil e quatrocentos Tá, mas eu já tô Fazendo essa pesquisa já Sessenta e seis castores Trinta crianças Será que teve um boom populacional? Chegou em doze Já o bem-estar Quando chegar em quinze Eu libero de novo Os Os dentes de ferro É, acho que eles não alcançam Até lá em cima Né, Marcelo? Acho que você Vacilou aí, ó Eles só vão até aqui, ó Ah, garoto É um gênio Pronto, agora eles vão alcançar tudo Alcança tudo mesmo? Alcança Mais quatrocentos de ciência Eu já libero o grande Porque eu já tenho o papel, né? Opa, não tem ninguém fazendo Pode fazer que já já tem Pra todo mundo aí emprego Não há trabalhadores Mas já já vai ter Pra começar a puxar água poluída É que eu tinha que priorizar um aqui, né? Pra já começar a ter água poluída já Pra fazer dinamite Porque eu já tenho condições já de fazer Vou priorizar essas duas bombas Bom, aqui eu tô armazenando Engrenagens, né? Entre aspas Aqui eu armazeno as placas Beleza E aqui eu vou fazer um patiozinho industrial Né, pra fazer as produções básicas É, talvez seja um bom momento Pra mexer já com a parte de extração Daqui, ó Né, porque Cadê o cabra que faz isso? É... Seringueiro aqui, ó Hum, vou gastar os quinhentão Pra liberar ele Eu vou dar uma segurada Que é melhor eu focar nessa parte energética Porque quando eu passar o meu patio industrial pra cá Eu vou produzir sem parar Aí vai ser pau dentro Certo? Eu já tenho até as junções prontas, né? Aqui nessa lateral aqui Aqui eu posso ligar outras rodas E mais outras energias, né? Então isso aqui vai ser ligado Com a parte onde eu vou fazer A parte energética aqui Certo? E a parte energética aqui em cima Eles só não chegam aqui, eu acho, né? Acho que eu tô vacilando nisso É, eles já estão no limite já da construção Fazer uma rua aqui pra eles Sempre esqueço desse limite Puxa aqui, ó Que aí eles alcançam tudo Ó lá, 13, ó Chegamos a 13 12 de 15 Faltou outra facção aí, hein? Tá miguelando facção A extração com 3 sucateiro tá boa Mas é curta, né? Não tem muito o que extrair aqui A área onde realmente tá A extração boa Tem uma mina aqui Faltou demais Acho que trabalha 10, né? Na mina Tem outra mina aqui No mapa só tem duas Não, a outra aqui 3 4 Não, essa aqui eu já tinha contado, né? Não, são 4 mesmo São 4 total Bom, aqui O que que tá faltando pra produzir? Tem água poluída já O que que o cara tá esperando? Ai, caramba Eletricidade 150 cavalos Tem que entrar aqui nessa brincadeira Eu tinha deixado livre assim Porque eu ia fazer Boa O que que eu ia fazer aqui mesmo Que eu coloquei desse jeito? Acho que eu ia colocar umas rodas aqui, né? Eu acho que é isso Eu consigo pôr o catavento em cima do moinho? Eu não vou liberar ele Eu vou liberar o de 1400 logo Acho que eu não tenho armazenamento de papel, né? Eu não tô guardando o papel que eu tô fabricando Ai, Marcelo Tá esquecendo do básico O próximo é seca Tá Esse armazenamento de troncos aqui Eu não preciso mais Pra tirar Aqui eu posso pôr mais casas, né? O problema vai ser entrar nessas casas Bom, tem acesso por esse lado aqui, ó É, não vou pôr armazenagem aqui Não vou pôr mais casas aqui, ó Mais moradia Vou botar mais uma aqui E mais uma aqui, ó Só que o castor Ele só dá pra 3 casas, né? Eu vou precisar de mais um castor Porque aí seria certinho Aqui, ó Mais um castor aqui E aí eu consigo puxar Aqui E aqui Ih Ih, caramba, aqui é 2 de outro Mas eu posso pôr escada aqui Não tem problema Só remove esse aqui, ó Escada aqui Pua aqui Limba E mais 2 telhados O castor ele consegue construir E aí pega 3 casas aqui E esse aqui pega outras 3 Perfeito Telhadovski Pronto Esse aqui não tá dando certo, né? Esse telhado aqui Só mudar o esquema aqui Eu vou me tirar Aqui E aqui Pior que não tem jeito Cada telhado é uma casa O que será que acontece Se eu colocar Esse telhadinho aqui De 1 por 1 Eu acho que funciona, tá? Se eu colocar esse telhadinho aqui, ó Vou liberar ele Até ele é baratinho Tipo fazer assim, ó Porque aqui, tecnicamente Ele estaria dando Pra 4 casas, né? Vamos testar Se todo mundo Ficar com o bônus De telhado É porque funcionou E aqui É casa? Casa O que é isso aqui? Ah, a entrada tá pra lá Tá certo E aqui é a mesma coisa Pronto Já já a gente vai descobrir Se funcionou Aqui eu sei que funciona, né? Acho que aqui É até burrice Porque sai mais caro, né? Fazer isso aqui Vamos ver se a porcentagem Do telhado tá subindo Telhado É Parece que deu certo, ó 89 Vamos aguardar pra ver Bom, tem 9 castores sobrando já 9 camas sobrando Ah, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu tenho que fazer alguma coisa Eu tenho que fazer energia aqui Vou mudar esse esquema aqui, ó Vamos fazer assim, ó Remove isso aqui, certo? Aí aqui vai ter Um desse aqui Aqui Remove aqui E remove aqui Uma escada Daqui pra cá E uma rua aqui Certo? Pra dar continuidade aqui Nessa passagem Vou até aumentar essa prioridade aqui Que senão eles não chegam lá Começou a seco, ok Não preciso mexer em nada Tem água pra todo mundo Espero Aí aqui por baixo O que a gente vai aprontar? Aqui eu consigo fazer Isso aqui, né? Hum, que interessante Eu não consigo colocar Acima da escada Ah, tá bom Eu mudo a escada de lugar Não tem problema Porque aqui eu quero fazer outra coisa Essa escada aqui Ela não influencia nada Pra mim no momento Tiro ela fora daqui Minha ideia é essa aqui, ó Não, na verdade é o duplo, né? O duplo aqui Aí a conexão Daqui Pra cá Certo? É A roda Ela tem que ficar um pra baixo, né? Agora eu não posso pôr a escada aqui Será? Acho que eu vacilei, né? É Vacilei Podia ter colocado a escada Desde o início E a minha ideia é pegar Pelo menos essa área aqui, ó Fazer assim Tá certo isso? Peraí Deixa eu pôr a roda aqui Que eu acho que eu tô É É isso Tá correto Só que ela só vai Ela vai ir aqui na ponta, né? Precisa de mais A área aqui, ó E a água tem que fluir, né? Então não pode ser Assim E a ideia aqui É essa aqui Um Dois Três Quatro Ó, eu posso até abrir essa área aqui E conectar a energia aqui, ó Dá pra produzir mais coisas desse lado aqui também Se eu colocar mais uma aqui Não vai fazer sentido Que ela não vai praticamente rodar Essa daqui Então aqui Seria assim E aqui Esse eixo Tá Marcelo, por que você não usa o eixo reto? Porque depois se eu precisar fazer uma conexão Eu tenho que desconstruir e construir outro Então já gasta logo Gasta um tronco esse aqui Esse aqui gasta quatro Tá, então Tronco não é problema, tá? Tronco não é problema É Pra eles alcançarem até lá no final Eu acho que eles conseguem construir até lá Daqui de baixo, ó Inclusive eles já estão entregando tudo já por baixo Então eles já estão fazendo tudo já assim Beleza Estamos na seca Eu tenho a impressão que eles deram uma nerfada No consumo de água dos castores, viu? Eu tô com essa impressão Ou então eles nerfaram a maneira como a água É... Buffaram, né? Na verdade A maneira como a água é absorvida pelo solo Pode ser também Porque antigamente Uns quatro dias aqui Desse jeito aqui É que essa quantidade de castor A água já teria descido já Já estaria no de baixo já Ó meu pátio industrial saindo, ó Quem duvidou? Vou tirar essa rua aqui Não consigo clicar na rua pra tirar Legal Aí, consegui E aqui vai passar a eletricidade Aqui E aqui Vamos liberar? Libera Certo? E aí Isso aqui Vai ser o seguinte Vamos deixar isso aqui quadradinho, bonito Pra gente aproveitar toda a área Assim Assim Pô, isso aqui era dique, né? Aqui era dique Que ia facilitar bastante Trazer pra cá Se eu colocar dique aqui Ainda mais que as toras estão aqui, ó Muito mais rápido Não faz nem sentido eu não usar dique aqui Desconstrói Desconstrói Eles já entregaram tudo, caramba Os bichos tão brabos mesmo Aqui Eles não conseguem tirar essa árvore Se eles não chegarem por baixo ali Isso é muito ruim E aqui nós vamos fechar Assim Faz uma caixa a mais aqui Assim, certo? E assim Vamos ver quanto vai dar aqui Vamos lá Um Dois Já tô gostando Três Quatro Seria aqui o outro, né? Eu não fiz o armazenamento do papel Noventa e quatro castores Vinte e três crianças A comida parece que deu uma baixada boa, hein? Eles plantaram aqui Tá boa aí Mas eu preciso Assar isso aí, né? O que eu tinha que fazer mesmo? Essa aqui é a farinha Aqui é a padaria Que transforma a taboa Em A farinha de taboa É isso? No biscoito, né? Ou meia Reforça o crescimento da lavoura As próximas Hum, isso aqui eu não tinha visto Mas eu preciso desse Da padaria Pra fazer Pra assar essa taboa aí Raízes de taboa Já tem já Inclusive Mas eu tenho que primeiro Transformar em farinha É isso mesmo Primeiro eu transformo em farinha Então eu preciso Desse cabra aqui Cento e oitenta E desse cabra aqui Cento e sessenta Certinho Quem vê Pensa que eu fiz o cálculo Certo? E aqui a A grelha Eu posso assar A vitória régea Ou seja Poxa Eu podia fazer Aqui, né? Eu vou remover Essa área aqui Eu posso fazer Aqui A seca nem me afeta Bom, aqui a conexão É única, né? Aqui eu não consigo Armar outras coisas Mas Tá? Só por desencargo De consciência Vou fazer assim Aqui cabe mais um ainda E aí depois A gente vai fazer A descida dele Pra conectar aqui, ó Então eu já posso Até começar Essa Esse esquema já Porque ele vai ficar aqui Aí eu tenho que liberar Esse cabra aqui Que é o eixo vertical E ele vai funcionar Da seguinte maneira Vamos lá Aqui eu tenho que Bom, aqui o certo Era eu ter colocado A plataforma Mas acho que aqui Eles constroem mais rápido assim Aqui eu já consigo Colocar esse cabra Aqui Certo? Aí esse eixo Como é que ele funciona? Ah, eu não tinha Liberado ainda Pera aí Aqui, ó Olha lá, tá vendo? Ele conecta de cima Então eu tenho que ter Uma escadinha Pra descer esse eixo Pra cá Então aqui, ó É um abaixo Certo? Aqui é um abaixo E aqui E aí eu consigo Transportar essa eletricidade Tranquilamente assim, ó Pimba 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 E bimba Olha aí Engenharia castoriana Pô Aqui, ó Pronto Certo? Aqui eles não tem acesso Mas eu vou dar acesso Pra eles Qual seria melhor Por baixo Indiscutível que é por baixo Mas eu acho que por aqui, ó Oh, eles têm acesso por aqui, ó Da hora Acho que aqui agora Tá tudo acessível Quase tudo Faltou aqui, ó Mas é só pôr a rua aqui, ó Pronto Agora tá tudo acessível Aí, beleza Já estão construindo a parte energética Vamos priorizar esse aqui Que aí ele já começa a gerar energia já Pro sistema Que vai conectar aqui Eu preciso de mais castores Pegando Tábuas Isso aqui eu não preciso mais Né? Essa pilha aqui Pode remover Aí eu vou trocar aqui Por esse cabra aqui, ó Um Dois Três Mais três aqui Pegando árvores Dá pra pôr mais um aqui É, mano Acho que ele não tem acesso Aqui em cima Ué, ele não tá plantando Aqui em cima Putz, tem um buraco aqui Tá de sacanagem Comigo esse jogo Não é possível, não Ah, meu amigo Acabou a seca Nem fez cósica Ó, a comida Deu uma pingolada mesmo, hein Braba Acho melhor começar A tomar cuidado com isso aí Vou puxar aqui, ó Se eu fizer um acesso Daqui pra lá Bom, vai voltar a água Agora a energia vai voltar também, né Aqui eles já estão construindo Toda essa área aqui Eles têm acesso Até daqui acabou as tábuas Toda vez que acaba a energia Acaba as tábuas Aqui vai ser tudo Energia eólica, tá E aí a gente vai ter Vai dar um jeito de Transferir isso aí Pra baterias Mas o déficit de tábuas Por falta de energia Não pode acontecer, né Tem que ser um negócio Que tem que estar mais Mais preparado Eu preciso esperar eles Terminar isso aqui Pra eu liberar Como é que eu vou fazer Isso aqui Bom Vai ter produção De um lado e do outro, né Como aqui tá perto Dos armazéns Ó, vai ser bem tranquilo Então vamos fazer Umas cinco de tábuas Ih, acabou a água Então nós já sabemos Que nós estamos com um limite Aí atualmente Né Bem na hora Que acabou a água Do meu reservatório Principal Beleza Já tá Tá anotado Então Talvez eu precise Começar a me preocupar Com uma Com as bombas Mais profundas E começar A armazenar mais água Que é essa área Que eu falei Que eu ia fazer A bomba profunda É, eu já preciso Do seringueiro Que eu não liberei Né Que eu dei uma segurada Pra liberar o seringueiro Que eu vou colocar ele Aqui em cima Aqui, ó Pra extrair A resina de pinheiro É isso mesmo Tá tudo certo Tá tudo ok É só atingir atualmente O meu limite de comida Porque eu não tô Armazenando E nem consumindo Nenhum desses dois Pra um eu preciso Da grelha Vamos lá, Marcelo Preciso dessa grelha aqui Funcionando É Eu tenho que usar Essa área aqui, ó Eu tenho outra área Plantada aqui, ó Tranquilo Então vamos remover Isso aqui tudo Vou atirar Inclusive ele tá até parado ali Uma dica aqui Na parte do gerenciamento Depois que você atinge Uma certa quantidade aí De castores É você ter pelo menos Um centro de transporte No máximo Pelo menos um De construtores No máximo também E aí os outros Daí pra frente Aí você coloca Prioridade baixa ou normal Tá? Eu vou até colocar Prioridade uma mais baixa Aqui pra esses outros Construtores aqui, ó Certo? Porque aí eles vão focar Nas produções Né? Se não tiver produção Aí eles vão fazer As construções normais Que é o que tá acontecendo Aqui agora Beleza Eles limparam essa área Aqui pra mim Deixa eu tirar Esse pedaço Aqui também Aqui 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 nós vamos trabalhar Todo esse material Que vem das duas fazendas Aqui, ó Então talvez seja interessante Eu fazer uma subidinha Por aqui, né? Pra lidar com esse material Aqui direto Então vamos remover Aqui também E passar essa rua Por aqui E a gente vai melhorando Aos poucos Um pouquinho mais De prioridade aqui Por gentileza Aqui e aqui Nessa remoção E aqui também E já estão com fome Conforme o combinado, né? Aqui Vamos lá Vamos trabalhar com a comida Aqui agora A grelhinha Aqui Se eu puxar pra trás Eu consigo pôr duas grelhas Aqui, ó E aí sobra uma área Aqui que eu consigo Construir outra coisa Que eu preciso ainda Desse cárbar aqui Dá certinho, ó Aqui Puxo uma rua Aqui Certo? Talvez mais um Pra moer Depois eu vou precisar Só que a princípio Pra fazer os biscoitos Eu preciso de pelo menos Alguém trabalhando, né? Então Pelo menos esse aqui, ó Assim E aí eu coloco uma Escada aqui Assim E essa rua Conecta aqui Aqui E aqui E ainda sobrou espaço ainda Na verdade não sobrou, não Ah! Não Ficou um negócio aqui no chão Bem no lugar exato, né? Pronto Galera vai tá com fome, né? Galera vai tá com fome 21 castores Sem emprego Calma, gente Calma Tem emprego pra todo mundo Essas plantas aqui Não tão nascendo, não Tá saudável e hidratado Beleza Aqui também Aqui já tá nascendo A receita dessa aqui Vai ser Bom, por enquanto Farinha de Itaboa Nos dois Não, e um só, né? É Biscoito aqui Biscoito de Itaboa E aqui Por enquanto Vitória Regia Grelhada E batata também, né? Tá sobrando batata Tá sobrando batata Tá sobrando batata pra caramba Batata grelhada Pronto Opa! Olha quem tá aqui Só falta construir aqui Os pininhos, né? Não é possível obter Todos os materiais necessários Tá, tá faltando Vamos colocar a prioridade máxima Pra ele já fazer Essa construção aqui Beleza Aqui E aqui já conecta tudo Certo? Temos aqui já um Né? Um cluster energético Já sendo desenvolvido Finalizar esse episódio por aqui A gente se vê no próximo episódio Valeu Falou! Tchau!